Essa história aqui, a mulher que mora na cidade de Conchas, no interior de São Paulo, vai ter que pagar uma indenização de 15 mil reais por danos morais, danos morais, para a ex-amante do marido. Não é nada moral isso. Ela vai pagar? Nossa, para a ex-amante do marido. Isso. Por que ela vai pagar? O motivo é que ela compartilhou pela internet fotos íntimas que a mulher enviava ao seu marido. Os dois mantiveram uma relação extra-conjugal por dois anos. E aí ela mandava, lá no zap do maridão dela, nudes, amante mandava. Só nudes, né? Só nudes, né? Nudes, intimidades e tal. Quando descobriu a traição, a esposa achou as fotos no celular do marido. Falou, ah é? Ah é? Todo mundo vai saber. E compartilhou com o povo. Só que aí a moça entrou na justiça. Ah, lógico. Não pode. A decisão saiu na última terça-feira, dia 16 de abril. O desembargador Vito Guglielmo, relator do recurso da acusada, disse que apesar dela ter tomado a atitude por desabafo, ela extrapolou os limites da livre manifestação. Foi, foi. É que a história de a sua liberdade termina quando começa do outro. É, é verdade. Ficou brava, mas havia outras maneiras de resolver, né, Pia? Cara, é aquela história. Fica a dica. Quando for compartilhar, não compartilhe a foto da amante do marido. Isso. Só compartilhe o seu chifre, ponto. Exatamente. Acabou. É só o seu chifre, vai pra frente. Você não tem problema. Custou caro a brincadeira. 15 mil reais. É isso. Oi, pai.